Música 5 mil Caralho, tô tão gostinho Uuuuh É 5 mil 5 mil 5 mil 5 mil Inscritos Oi Bem, em homenagem aos 5 mil inscritos Vou ler aqui uma frase, né Do rei, do rei do youtube Uma frase em comemoração aos 5 mil E vamos ver qual vai ser essa frase Caímos aqui nessa página Deixa eu mostrar pra vocês, né Uma pessoa morta num hospital E vamos ver qual vai ser a nossa frase de 5 mil inscritos Se você nunca se mexer Nunca machucará o dedão E essa é a nossa reflexão De 5 mil inscritos Que aí? Eu sou a Gabi E eu gostaria de agradecer pra vocês, pessoal Pelos 5 mil inscritos Eu nunca Imaginei isso Eu já falei isso em todos os vídeos Que eu tô agradecendo Mas É verdade, sabe? Eu acompanho vários youtubers E... E eu sei, meu Sabe quando eu vi aqueles vídeos Daqueles youtubers Quando eles falavam, sabe? Nossa, eu alcancei tantos inscritos Eu não sei como eu tô me sentindo Sabe? Você olhando isso como inscrito Você pensa Nossa, mas Ele não sabe o que ele tá sentindo, né? E agora eu tô aqui desse lado, sabe? Tô do outro lado Estou, né? Na frente das câmeras Não sou eu mais quem não Apesar que assim Eu assisto um milhão de canais Você já deve ter me visto por aí E realmente É muito difícil explicar isso É um negócio que, sabe? Você tá aqui Sentado no computador Gravando Se matando de editar E... Eu não sei Por que eu tô falando isso? Cara, quer ver um chato Dá licença Muito obrigada Tô muito feliz Obrigada Por cada um que se clicou No botão inscrever Por cada um que clica No botão curtir Porque isso me ajuda muito Por cada um que comenta Que faz aqueles comentários, sabe? Inspiradores Multifissionais Sabe? E eles sempre me dão Mais vontade Pra continuar O que eu tô fazendo E é isso Espero que vocês estejam Juntos comigo Até o 10k Nossa, eu já pensou 10 mil inscritos Gente É muita pressão Tua coisa Eu vou conseguir Nós vamos conseguir Vocês são os melhores inscritos do mundo E o que vocês querem Para o especial de 5 mil inscritos, hein? Então eu vou já postar esse vídeo aqui Pra saber o que vocês vão querer Para o especial de 5 mil inscritos Que eu vou fazer ele Hoje Quando eu postar esse vídeo Eu não sei quando vocês vão ver É um negócio meio de lance De passado e futuro E é... É muito louco isso Hoje é segunda 5h36 da tarde Então pessoal Deixem aqui embaixo Sugestões que vocês querem Para o especial 5 mil inscritos Tá bom? Então é isso Espero que vocês tenham Tenham gostado bastante do canal Não se esqueçam de Curtir todos os vídeos Curtir esse vídeo Se você ainda não é inscrito Se inscreva aqui embaixo Curta a página do Facebook Instagram E essas coisas É isso E muito obrigada E muito obrigada pelo 5 mil É sério E esse ano de 2016 Vai ser o ano do canal E é isso Até mais Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri